Lismata no Aquário Marinho, o carisma do camarão limpador. Fala, galera do Reef Marinho. Hoje vamos falar sobre um dos camarões mais populares e queridos do mundo dos aquaristas, a lismata, ou como é mais conhecida, o famoso camarão limpador. Se você já viu um camarão interagindo de forma simpática com peixes no seu aquário, provavelmente é uma lismata. Vamos descobrir mais sobre essa criatura fascinante? A lismata é comumente chamada de camarão limpador por sua incrível habilidade de limpar parasitas e resíduos dos peixes. As espécies mais populares incluem a lismata amboinensis, também conhecida como camarão limpador escarlate, e a lismata debelius, conhecida como camarão blood red. Cada uma delas possui suas características únicas, mas todas compartilham o mesmo comportamento limpador que as tornam indispensáveis em um aquário marinho. Quanto aos riscos na manipulação, a lismata é um camarão pacífico e não representa perigo direto para os aquaristas. No entanto, como acontece com todos os invertebrados, é importante manuseá-la com cuidado para evitar estresse ou danos, tanto para o animal quanto para o manipulador. Lembre-se de que esses camarões são sensíveis a mudanças bruscas nas condições da água e devem ser aclimatados adequadamente ao serem introduzidos no aquário. A lismata é originária de recifes de corais tropicais ao redor do mundo, especialmente nas regiões do Indo-Pacífico. No aquário, esses camarões são conhecidos por sua dieta variada. Eles se alimentam de parasitas, detritos, restos de alimentos e pequenos invertebrados, ajudando a manter o ambiente limpo e saudável. Embora o camarão limpador seja, em geral, um habitante inofensivo e útil, é preciso ter atenção ao seu comportamento, especialmente em tanques pequenos ou com muitos habitantes. Eles podem competir por comida com outros invertebrados ou mesmo com peixes menores. E há relatos raros de lismatas atacando corais moles ou anêmonas, embora isso não seja comum. A lismata é mais conhecida por seus benefícios do que por causar danos. Na verdade, ela é famosa por sua interação benéfica com os peixes, limpando parasitas e ajudando a prevenir doenças. No entanto, em situações de estresse ou fome extrema, alguns camarões podem tentar se alimentar de corais ou outros invertebrados menores, mas esses casos são raros e geralmente evitáveis com uma alimentação adequada. Uma curiosidade interessante sobre a lismata é que ela é hermafrodita simultânea, o que significa que cada camarão possui ambos os órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Isso facilita muito a reprodução no aquário, já que qualquer par de lismatas pode se reproduzir, desde que ambos sejam adultos. A reprodução da lismata no aquário é relativamente fácil, graças à sua natureza hermafrodita. Após o acasalamento, os ovos são carregados pela fêmea, que é também o macho, até eclodirem em larvas. Essas larvas passam por várias fases antes de se tornarem camarões adultos. Quanto à alimentação, além dos parasitas que retiram dos peixes, é essencial oferecer uma dieta variada, incluindo ração específica para invertebrados, flocos e até pequenos pedaços de peixe ou camarão. Os benefícios da lismata no aquário marinho são claros. Eles ajudam a manter os peixes livres de parasitas, reduzem a quantidade de detritos e são uma adição visual interessante com seu comportamento ativo e suas cores vibrantes. As desvantagens são mínimas, mas incluem a necessidade de alimentação regular para evitar que fiquem famintos e possam atacar outros invertebrados ou corais. O camarão limpador lismata é uma excelente adição para qualquer aquário marinho, oferecendo benefícios tanto estéticos quanto funcionais. Se você está procurando um camarão que não só em beleza, mas também trabalha para manter o aquário limpo e saudável, a lismata é a escolha perfeita. E aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Riff Marinho e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Valeu e até a próxima!